Pessoal, se liga aí nessa boi que a gente acabou de fazer. Essa aqui é uma boi check-down de padrão americano, que é uma faca que ao mesmo tempo que ela é full tang, ela é hidden tang. A gente usou aqui no dorso o aço 5160 com 6mm de espessura. A guarda também feita em aço 5160, fosfatizada. E o cabo leva esse acabamento em chifre e latão que você pode ver que ficou simplesmente maravilhoso. Essa é uma faca bem grande com lâmina de 58cm e no total essa faca tem 42cm. Então me fala aqui embaixo o que você achou. Gostou da faca? Quer ter a oportunidade de ter uma faca como essa? É só participar do meu grupo de apoiadores. O link está aqui embaixo no comentário fixado.